Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer aqui um vídeo que me deram de sugestão que eu coloquei lá nos stories, uma caixinha de perguntas para as pessoas responderem suposições sobre mim e hoje aqui eu vim trazer essas suposições, quais foram e vou falar sobre algumas delas, responder algumas delas para vocês sanarem a curiosidade Queria primeiramente agradecer a todo mundo que mandou sugestões a todo mundo que mandou suposições, agradecer a Carol que mandou simplesmente assim, mil suposições e eu vou responder algumas delas aqui nesse vídeo Vamos embora começar, inclusive eu não fiz uma seleção antes eu vou olhando aqui e vou respondendo conforme a gente for vendo Abandona livro numa boa e atualmente eu estou sim abandonando livros numa boa Teve uma época que eu me forçava muito a ler os livros até o final queria ver o que ia acontecer na história dava um voto de confiança ali e muitas vezes eu ficava sofrendo com aquela leitura hoje em dia, não mais Ama comer, mas não sabe cozinhar Sim, amo comer Não sei cozinhar? Não Sei um pouco, né? Assim, não morro de fome Se for para eu morrer de fome, eu não vou morrer Vai ter que me... Querer que eu morra de outro jeito Porque de fome não vai ser Porque eu me viro, faço as coisas Mas assim, saber cozinhar é uma expressão também muito forte Eu consigo fazer ali, sei lá, um empanado, um molho, um macarrão, uma lasanha, um feijão, um arroz, enfim É, o que tiver que fazer a pessoa faz Agora um Masterchef, tipo assim, um pato flambado com não sei o que Não venha para cima de mim, não Comida simples Tapioca, inclusive Minha especialidade Suja o fogão todo, mas tudo bem É sobre isso Não iria para o BBB Realmente não iria Assim, a gente brinca às vezes no grupo de amigos Quem iria, quem iria ganhar, quem não iria Se eu fosse, por exemplo, eu ia ser um personagem muito grande Né? Eu ia criar intriga depois de ser amigo Aqueles Mas não iria Não, não, não É isso O filme que mais gosto de assistir é suspense Sim, sim, eu gosto Não, não, sim Muito forte dizer aqui também que é o que eu mais gosto Eu gosto de assistir filme de todos os gêneros Mas eu gosto muito de suspense Assim como nos livros, né? De trilha, suspense, eu gosto muito Filme de suspense, eu amo Se quiser me chamar para ver um filme de suspense Filme de herói, eu gosto muito também Antigamente eu não gostava, mas agora eu estou gostando muito Mas também gosto de drama, muito Filmes, uns filmes cult, assim, também Eu acho muito legal Leia a última página antes de abandonar um livro De jeito nenhum Não, se eu for abandonar, eu já não quero nem saber o que é que vai acontecer Eu paro naquele momento e já abandono de uma vez Já esteve na Bienal do Rio de Janeiro ou São Paulo? Já estive sim Inclusive, quem me acompanha já há algum tempo aqui no canal Pode já ter me encontrado em alguma dessas Bienais E simplesmente assim Saudades Saudades viajar Será que em 2022 a gente se encontra na Bienal do livro? Fica aí o questionamento, né? Não custa sonhar Já virou a madrugada acordado para terminar um livro? Já, será? Talvez É, eu já virei madrugada lendo Já virei madrugada conversando sobre livros Mas já participei de maratonas que eu virei madrugada lendo sim Na verdade, lendo assim, né? Dormindo mais do que lendo Mas aí a Carol vinha, me cutucava, me acordava Eu continuava lendo um pouquinho Deseja ser parceiro de uma editora, mas nunca conseguiu Não, o canal já foi parceiro de várias editoras E eu sou muito feliz por causa disso Hoje em dia, o Elefante Literário tem parceria com a Companhia das Letras E com o grupo editorial Record E são, assim, editoras que eu adoro os livros Adoro lê-los Adoro os títulos e o relacionamento com as pessoas também é muito bom Então, aqui que eu vou juntar Adoro organizar LCs E adoro ler livros em LCs Assim, quando eu vejo a palavra LC As letras LC Eu já fico todo me coçando pra participar Se eu não tiver o livro, eu fico todo me coçando pra comprar Pra poder participar Porque eu gosto do moídos Do movimento, tá entendendo? Agora, assim, adorar Vocês usam expressões muito fortes Porque adorar também é uma coisa muito forte, né? Pra pessoa fazer Assim, eu organizo de vez em quando Inclusive faz tempo que eu não tenho organizado leituras coletivas por aqui E vem aí em breve, tá certo? Inclusive, para os seguidores da Twitch Tá vindo mais em breve ainda Porque a gente tem um grupo até no Telegram Que se você segue lá na Twitch, você vai saber qual é Mas, recentemente, eu tenho lido alguns livros de leituras coletivas Tenho gostado bastante desses livros E já tenho alguns outros livros aqui Que eu tô, tipo, assim, sondando Pensando pra fazer leituras coletivas Porque tem alguns lançamentos que estão chegando aí Que muitas pessoas vão fazer leituras coletivas em curto prazo E eu não sei se eu queria fazer desses Mas talvez até seja Quer fazer uma tatuagem literária? Às vezes eu tenho vontade de fazer uma tatuagem Sei lá, do elefante literário Porque, assim, é uma coisa que marcou muito a minha vida esse canal Sabe? O mundo literário depois que eu comecei o canal Depois que a gente começou o canal E que eu me vi mais, assim, envolvido no mundo dos livros e tudo mais Hoje em dia eu não sei me ver onde é que eu estaria, assim, na vida Se eu não estivesse gravando vídeos pro YouTube Além das outras coisas que eu faço, obviamente Provavelmente eu estaria fazendo as coisas que eu faço, mas sem gravar vídeos Mas aí, pronto Hoje em dia, as pessoas que eu conheci, tá entendendo? É uma coisa que eu já pensei, né? Em fazer uma tatuagem sobre livros por causa de toda essa simbologia Toda essa questão afetiva, não sei o que, emocional Que às vezes a gente passa muita raiva, inclusive, né? Mas às vezes tem mais raiva do que coisa boa Mas é sobre isso também Se ler um livro que chorou horrores Diz que foi só um cisco O pior é que eu choro muito lendo livro Assim, eu choro lendo muitos livros E eu, não, eu sempre digo que chorou mesmo Às vezes eu digo, ah, e poeira, não sei o que, mas tirando onda Eu choro normalmente em livros emocionantes e tudo certo Você só lê livros em português e queria ler em outras línguas Atualmente estou lendo livros em inglês Já quis ler livros em francês Mas ainda não rolou porque faz tempo que eu parei de estudar E estou um pouco enferrujado No inglês também estou enferrujado Mas eu acho que atualmente é mais próximo assim Eu consigo ainda fazer uma leitura Mesmo que seja demorada E eu estou tentando fazer isso com mais frequência Para poder, enfim, exercitar e conhecer novos livros Que ainda não foram lançados aqui no Brasil Eu já li um livro em inglês esse ano Que foi o Ace of Spades Acredito que eu até já comentei aqui no canal E agora eu estou lendo Illuminei Que inclusive está bem aqui, ó Esse aqui deitadinho Você gosta mais de cerveja do que de outras bebidas Como caipirinha ou vinho Não! Eu não gosto de nenhuma dessas Eu sou uma pessoa que não bebe bebidas alcoólicas Não gosto do sabor de álcool Cerveja, hum, vinho, hum, também não Caipirinha piorou Não, não, não Quanto que eu me vi pra nada Eu prefiro meu ali um suquinho Vez ou outra um refrigerantezinho Mais um suquinho Hum, indispensável Parece calmo, mas se irrita rápido Nossa, quem me conhece na vida real Sabe que eu sou irritadíssimo Eu sou chatíssimo Nossa, eu sou muito chato também, né? Sou chato de verdade Se irrita rápido Assim, eu não me irrito rápido Mas frequentemente eu estou budejando Reclamando de alguma coisa Tá entendendo? Quem não tá, né? Mas é isso Normalmente eu sou calmo mesmo Eu não só pareço calmo Eu sou calmo, mas me irrito Às vezes Eu não me irrito assim de ficar com raiva Mas eu reclamo muito das coisas Eu sou tipo Como é o nome daquele? Seulunga Sabe? Que dá resposta atrivida Ai, Deus Ler mais de 60 livros por ano Às vezes Às vezes eu leio um pouco menos Às vezes eu leio mais Recentemente eu acho que eu tenho lido Mais de 60 por ano Inclusive, tô perto dos 60 já esse ano Se eu não tiver passado Eu tenho até que ver essa conta Porque a minha meta pra esse ano Inclusive é 60 livros E eu quero ultrapassá-la Tomara que dê certo Vamos lá Porque inclusive eu preciso terminar Esses livros tudo E não lido da estante Que é muito E tá só acumulando mais Ler 5 livros por semana Jurou, né? Jurou que eu leio 5 livros por semana Eu leio, sei lá 1 livro por semana Às vezes 2 livros por semana Dependendo da semana E dependendo muito do livro Eu acho que recentemente Minha média de leituras por mês Tá ficando em 5 livros Às vezes mais Às vezes menos Dependendo de quantas páginas tem um livro, né? Tem mês que eu leio, sei lá 8 livros 9 Acho que já chegou a ter meses que eu li tipo 11 obras 11 obras tipo Porque envolvia contos, livros finos, livros mais grossos Enfim E também tem a questão de ler livros grandes divididos por meses Aí você termina Ler o livro naquele mês Mas você já vem lendo ele há algum tempo E a última por hoje Você é bonzinho para avaliar os livros Eu sou bonzinho para avaliar os livros Se você for ver o meu Scooby Eu tenho tipo assim 20 páginas de livros 5 estrelas E os outros 4 Aí vai descendo Eu tenho pouquíssimas Tipo assim 2 estrelas para baixo Pouquíssimos livros Eu sou gentil com minhas leituras Eu me divirto muito, sabe? Às vezes eu procuro muito mais Assim, me divertir mesmo Aproveitar o momento que eu estou lendo Do que já ler com um olhar Tipo assim Procurando o problema Mas é Quando a gente acha o problema A gente vem aqui E fala sobre ele Mas normalmente tem livros bobos Tipo assim Que as pessoas Às vezes abandonam Ou fazem Ai não, é para mim E tal Eu leio me divertindo Imaginando Que aquela história vai servir para alguém Vai ser boa para alguém E muitas vezes é boa até para mim mesmo, né? Tanto que recentemente Eu dei uns 5 estrelas Uns 4 estrelas aí Para uns livros que nem merecia Mas É sobre isso E é isso Essas foram algumas suposições Que vocês mandaram para mim Lá no Instagram Se vocês gostaram desse vídeo Deixem aqui nos comentários Que eu coloco, né? Outro dia Para a gente fazer outras suposições por lá E eu responder aqui em vídeo Porque essa aqui eu achei Bem legal de responder Segue o Elefante Literário Nas redes sociais Que estão aparecendo aqui Embaixo do vídeo de vez em quando Se for comprar alguma coisa Na Amazon Submarino Americanas Use os links Que estão aqui na descrição Ou então na bio lá do Instagram Por exemplo Tem um link Onde tem todos os links Que você pode usar Acessar de maneira mais fácil E rápida Se quiser comprar algum livro Por lá E me ajudar Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Obrigado mais uma vez Quem mandou as suposições E a gente se vê já já Aqui no Elefante Literário Valeu